Vida na Roça Recanto Sossego Somos de Castelo, interior do Espírito Santo e compartilhamos nosso dia a dia com vocês Música 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 A Fruta do Milagre tem diversas variedades Eu tenho duas variedades Essa variedade aqui dá um fruto um pouco maior E mais precoce Pequenininho ele já flora e já frutifica Mas ele não é muito piramidal E ele é de baixo poste Tem uma outra aqui do lado que eu vou te mostrar Ele é piramidal Dá um poste grande e vai virar uma grande árvore Só que a fruta é menorzinha Mas muito mais produtiva Só que demora mais produzir Então as vezes a pessoa quando quer levar muda eu falo assim leva das duas Essa para tirar a sua ansiedade E a outra para... Para você depois ter muito Vem aqui ó tem mais para cá Então eu vou tirar aqui o parceiro para vocês levarem Que legal Tem mais uma ali para o lado Tem mais duas lá Mais cinco lá para o lado E a duração dela Que o molho coloca na boca e depois a senhora vai explicar melhor É o que? Aquela que fica assim que você pode pôr o limão que é a meia hora? Por volta de duas horas Duas horas? Caramba Uma frutinha só Uma frutinha só Agora tem uma coisa interessante Primeira coisa Não chupa não pai Se você consumir muita gordura Ela diminui rápido o efeito Se você escovar os dentes bem escovados Também sai Então Ah eu estou enjoada Eu escoava os dentes Porque se você sabe tomar Você não quer que o seu marido Ou com qualquer amigo seu Beba uma cerveja Você dá uma frutinha do milagre para ele Vai ficar doce Vai ficar igual um xarope Ele não vai beber Com um xarope Ele não bebe Aí o que acontece? Quando você dá uma Esses dias atrás eu chopei uma fruta do milagre Que eu tenho um pé no vaso na casa do meu sogro E fui para uma festa Quando cheguei na festa já tinha mais de hora Uma hora e meia Quando eu tomei a primeira cerveja Eu gritei com o Gilson Que era o dono da festa Falou Gilson Você está servindo malzibia? Aí ele falou Que malzibia de mar? Isso é cerveja comum? Foi não Isso é malzibia Aí eu lembrei Ai 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 Então a duração dela Eu achei que durava assim Só que chupou uma Chupou uma embal Já aconteceu de eu sair para o boteco E eu chupo uma fruta do milagre antes Para não beber Você vê? Pronto aí Para bater papo Agora aqui Olha só Como que isso é de vermelhinho? Esse aqui é jabuticaba branca Ela não fica preta Só o passarinho sabe que ela está madura Jabuticaba branca Nunca vi também na minha vida Nossa Essa é a híbrida Que legal E aquela jabuticaba lá É jabuticaba grubichama Grubichama Parece um pé de goiá Ah não É de lá Aqui olha só Olha só Aqui dá para ter uma base boa Olha essa pequenininha aqui Essa é daquela Que é de pocho pequeno Olha já dando fruto Olha E olha lotada de flor Com quantos anos Admarca começa a produzir? Essa daqui com dois anos Ela começa a produzir A frutinha ali já Com dois anos Ela começa a produzir Agora já essa daqui Que é piramidal Aqui está muita sombra Mas aqui você tem exemplo Essa daqui vai crescer muito lateral Muito lateral E vai crescer também Mais um metro aí Essa é muito produtiva Ela demora a iniciar a produção Mas extremamente produtiva Agora Já que nós estamos falando disso Aqui olha Olha a gente Essa daqui ficou piramidal Olha Mas é a que produz mais cedo Que é a que produz mais cedo Mas normalmente A gente já dá aquela esgalhada Igual deu A que nós colhemos Lá embaixo E é lindo O presente Aí gente Agora o senhor Admarca Nos recepcionou Com essa mesa linda O papai vai comer o queijinho E ele vai explicar Um pouquinho melhor Para nós A fruta do milagre Olha a massa Olha a massa Que delícia Aí foi gostoso Aí foi gostoso né Botar na macarronada Que delícia Nossa Tempeiro Muito bom Tá gostoso Nós vamos falar da fruta do milagre Que ela tem uma propriedade Ela tem uma proteína Que ela neutraliza as papilas gustativas Que informa O azedo Para o cérebro Então O limão Tem ácido E tem um pouquinho de açúcar Como ele vai neutralizar Então Enquanto nós vamos conversando Você vai colocar Essa fruta na boca Olha só Eu também vou colocar uma Você morde A casca E tira a casca No dente Tira a casca E chupa ela Igual uma bala Pode abrir uma aqui Para a gente mostrar Pode Não Abre aí Para a gente ver Tira E joga fora a casca E vai lá Entendi Tem uma polpinha Aqui gente O que que ocorre Agora Se vocês quiserem Enchupando também Para poder levar O efeito Não é instantâneo Ah tá Então Enquanto nós vamos Conversando Nós vamos chupando Tá docinha Como se fosse uma bala Tá docinha Uma bala Para a pastiga não Tá jogando ela na língua Jogando ela na língua Tá docinha Parando Na boca Em cima da língua Então Aí o que acontece A fruta do milagre Tem essa propriedade De transformar De Um limão Ficar doce Você pega uma laranja Mais barata Do supermercado Que uma laranja inteira E ela vai ficar maravilhosa Você pode As frutas baratas As frutas simples Ficam extremamente saborosas E as que já são saborosas Ainda conseguem ficar melhor Melhor ali Mas uma pessoa que é diabética Deve evitar as frutas muito doces Então Ele consome Essas frutas E Nós vamos provar Essas frutas Esse limão aqui Você sabe que é limão galego Não sabe? Uhum Ou limão galego Ou limão galego Ou limão galego Daqui a pouco Você vai provar Ele Para você ver Então Essas frutas mais ácidas Vão ficar Aqui tem o iogurte natural Que também vai ficar muito doce O morango Que é um pouquinho Não precisa De leite condensado Ele vai ficar extremamente doce O abacaxi Que está verde Que ácido Vai ficar o mel Então O vinho Um vinho tinto Seco Que não tem Um vinho tinto seco Sim Tem pessoas que gostam dele doce Tem pessoas que gostam dele seco A pessoa que gosta dele doce Chupa uma fruta do milagre E ele vai estar doce A pessoa que quer ele seco Toma ele Sem chupar a fruta do milagre Né? Então É A pinga Fica Doce Doce Levemente doce Mas pingou o limãozinho Virou uma caipirinha Eu vou fazer uma caipirinha Pingou o limãozinho De mangostinho E com limão E um pouco de areia Você vai ver que Só o limão Colou o açúcar E fica caipirinha Exatamente Olha só Que nós vamos começar agora Então A fazer o quimio espécie Né? Então O Romulo é meu auxiliar Sempre que eu precisar De um copo De alguma coisa Pega um copo limpo Para mim Romulo Esse copo aqui está sujo Eu deixei ele aqui A potinha está docinha Não tá? Uhum Só ela por si Uma delícia Já Zé erva só Né? Uhum Então uma bandinha de limão Bem pequenininha Para o senhor Provar Limão galeiro Cheira para ver se Cheira para ver se não é mentira É isso que tem lá Como é que ele ficou? Pode chupar pai O limão É Pode Pode É um milagre mesmo Tudo milagre Agora Olha só A coisa Hum Que delícia gente Deixa eu ver pai Deixa eu ver pai Dá um pedacinho de limão aí De machão Ah não Sacanagem O senhor de machão Está de sacanagem Então não estou te falando Ah não Antes não é limão não Ó Eu tinha que ter provado antes Ah não Isso aqui ó Limão galego Ou limão rosa Como muitos chamam Eu vou agora chupar Vem aqui Gente eu vou chupar Se eu fizer cara feia Porque é mentira Agora se eu não fizer Vamos lá Não 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 dá para acreditar não É incrível É incrível Bota no copo para mim Deixa eu dar aqui Uma estufeta de gelo no copo Jesus Coisa Jesus Dá vontade de chupar uns 10 limões Isso é perigoso Isso é perigoso Agora uma coisa curiosa Que eu acho que vai achar interessante É agora Está tudo em família Que coisa maluca Uma garrafa de café Que você coloca duas xícaras de açúcar Você bota uma colherinha só Ou nada Ou nada Eu boto ele amargo Eu também Mas o problema não fica doce Porque se pouca açúcar Você tem que botar um pouquinho de açúcar Que pode ser a liga Então agora aqui Vai ter uma coisa interessante Olha só A minha irmã está fazendo ali O gelo E eu vou fazer essa laranja aqui Que é a laranja pera Que é uma laranja que não é muito gostosa Né? É mais cítrica Mais para suco Então E aqui é o seguinte Um pouquinho de limão Né? Aqui Umas pedrinhas de gelo Vou contar supar um balde de limão Agora água com gás Quem vai provar? Vai Só o meu É Limão e água só Né? Isso É cítrica É cítrica né? É cítrica né? Aquela champanhe é barata Pode ser só russa de barco Eu jogo lá em cima Porque eu jogo lá na natureza Né? Já vai Aqui Aqui Que coisa É um cítrica Quem vai Deixa eu ver É cítrica Limante né? Então aqui é água com gás Limão e gelo Limante Ah tá Vamos lá gente Não gostou? De barco Seriamente Gente Quem não Quem não Se você não Não parece cítrica Ninguém acredita Nossa Ô seu Dilmar O senhor falou que essa frutinha Ela tem a duração de umas duas horas Né? Que você vai comendo as coisas E isso daí Pode ser positivo Pode ser negativo Quando que é negativo? A pessoa fala assim Ah eu consumi essa fruta E vou almoçar Vou comer uma salada Salada fica doce Tomate com vinagre Fica doce Né? Então Não Se você quiser eliminar ela Escova bem os dentes E a gente elimina A carne gordurosamente Você coloca a carne Bem gordurosamente Também A menina Mas Escovou bem os dentes Você vai consumir de novo Tá certo? Senhor Dilmar Deixa eu fazer uma pergunta O senhor O senhor falou que produz Uma angostinha Tá entregue aqui na nossa cidade Né? No supermercado Por que que a gente nunca Pioça porque todo milagre É pra vender? Tem Porque Esse propósito Esse propósito de divulgar É meu Não é assim Os outros não tinham Não Começou agora Né? Não Todo mundo que vem aqui Vê as plantas Minhas irmãs E morram Mas fica no boca a boca Que é muito lento Ah tá Aí o senhor Não vende também Igual vende Um angostinho Não Não pretendo vender É só pra Só pra O meu foco é só muda E duas meninas da UVV Estão fazendo um trabalho É aí que eu quero chegar Ela fez um TCC Contato dele de qualquer forma Que eu quero conhecer essa fruta É E transmitir pro mundo Né? Porque nós temos inscritos Em Dubai Na Europa No Japão Né? No mundo inteiro Nós temos inscritos Aí no canal Recanto Sossego E também no fascinante Segunda na Rosa Não Artesanato de orquídeos É Que é o outro Exatamente Então Carnelieta Estamos aqui Pena ela não ter Pela indicação É Porque quando ela falou Seu Edmar Dessa frutinha Eu também não acreditei Eu falei assim Nossa Isso não existe Né? Aí ela falou Não Existe É o Ele tem castelo Nós temos que agradecer Mais uma pessoa Que começou tudo É o Geraldo Trabalha com moto Com certa moto Na Aracuí E ele é um grande amigo meu Que vem com a filha No Custão Conheceu o filho do Largo E que deu o contato inicial Com a Karina Como a encontrou A Karina está fazendo um trabalho Muito bonito Que qualquer dia Nós vamos convidá-la Para falar a respeito Com o senhor Edmar Uma laranja simples Que delícia Que docinha Que docinha O senhor Edmar Aí qual é a origem Desse fruto E onde o senhor Conseguiu essa primeira muda Ou a semente Como que foi Essa fruta Ela começou a ser conhecida No Brasil Por volta de 2006 Assistente Pega uma toalhinha Para mim Ela começou a ser conhecida No Brasil Em 2006 Por alguns colecionadores Por alguns colecionadores E aí um desses colecionadores Estava trazendo a semente De fora E daqui a pouco Ficava caro Aí ele falou Com mim Assim Dimas Você não quer comprar Duas mudinhas minhas Para amenizar meu custo Que naquele tempo 2006 Era 50 reais Então eu comprei Duas mudinhas Para amenizar o custo dele E as duas estão aqui Uma delas É essa aqui Que deu E depois mais tarde Eu comprei Essa de menor posto Eu não tinha entendido Que tinha essas duas variedades Tem muitas outras Então eu entendi Que ele tinha Importado as duas Então eu comprei A outra mais tardia Porque essa outra É muito interessante também Para tirar a ansiedade Porque o planta Rapidinho tem Mas a outra Produz muito Então pode esperar Entendeu? Então Deixa eu provar o café Eu quero ver Não Porque o café não muda Porque ele não tem açúcar Aqui é o que o senhor Açúcar nele É o que o senhor Falou O que é doce Fica mais doce O iogurte natural Você pode provar Eu não mexi não Mas você pode Tem uma colher Bota é pra mim Aqui, bota um Eu tinha o soro Eu tinha o soro Tem que mexer eu acho Não Eu tinha bastante soro Gente E a laranja Que já é um pouco doce Fica um melado Você não tem que comprar Laranja cara Você come ela É mais barata Pai O que você está achando disso? O papai está assim Eu não tenho estalhado Aqui está Um vinhozinho seco Um vinhozinho seco Prova Do mais barato Vai ficar Prova Depois você tá pra sua filha Provar esse vinhozinho seco Ah, esse não é vinho seco não Não é seco Esse é suco de uva Tá enganando Eu tô enganando Que legal Eu vinho seco no bolo Eles 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 Angelo Patrocínio Olha E aí pai Como é que foi Esse é o iogurte sem açúcar Sem fruta Eu quero essa fruta Não Não Coisa Não tem Deixa eu ver Me dá um É assim Imoral Não existe Não Prova o vinho seco Não Ninguém acredita não Eu que não posso tomar vinho Aqui Vou botar um limãozinho Olha só isso aqui Tá muito doce Essas duas cachaças são da região Tem um pouco mais Vou botar Só tem limão aí Pediram Só limão Só limão Agora vamos botar uma pingazinha E aí faz isso E daí Gente Isso é bom pra fazer dieta Vamos ver Quente vai provar Ah Por que você colocar açúcar Prova aí Quente Vai lá aqui Vamos lá Faz a brava Mentira Sacanagem gente Eu não tenho nem o que explicar não Eu botei um litro de adoção aqui dentro Prova papai Eu botei um litro de adoção aqui dentro Não Mas viram que não tem nada né gente Aqui não tem pingazinho Isso é cachaça? Já tem pingazinho Cachaça Tem a pingazinha Tudo que for do Brasil As outras cachaças que eu gosto Já tem Gente Deixa eu provar Morango Não é muito bom Né? É É É É É É É É É Pelo amor de Deus Diga um limão desse mais azedo possível Posso ter isso não É perigoso esse É perigoso Você te fala essa frutinha Ela é perigosa viu O mais azedo possível O mais azedo possível Mais verdinho Mais verde azedo É Se quiser passar a água Não tá nem tão vermelhinho Tá vendo? Hum Tá Tá bem rápido Delecer Gente eu não tenho Eu não tenho nem explicação pra isso não Agora Nós vamos abrir Um abacaxi Essa varanja aqui Que vai querer Não não Eu tô tão cheio Engargue com a semente Com a semente Pode comer Isso aqui é o ananás Ananás Como é que pode gente Tá doce Verde né Não tá como tá Ainda bem Ainda bem Tá vendo Pode filmar você Pode É professora É amiga aqui Depois nós vamos fazer um vídeo Não perca o próximo vídeo Nós vamos mostrar as suculentas E os cactos É dela né Dela Gente é muito legal É muito legal isso É incrível É por isso Fruta do milagre Verde né É super maduro pra mim. Que delícia, gente. Que incrível. Não, mas eu só queria experimentar só um braço. Me dá só uma batinha. E não perde, igual você falou. O sabor da boca continua. O sabor da fruta continua fazendo efeito. Não é não? É uma frutinha só, né? Existente dois. Se você chupar muito da frutinha do milagre, altera alguma coisa vai durar mais tempo. A mesma coisa, né? Normalmente, se a primeira vez que a pessoa chupa do milagre, eu dou duas. Porque elas não sabem ainda. Às vezes chupa pouco já lá fora, então eu dou duas pra... Mas não precisa nem... Não, imagina. Jovalho eogurso, morango, limão, laranja azedo, abacaxi, ananás azedo. Não tem nada azedo não. O senhor tá dando tudo dozinho. Não tem nada. Não tem nada. Marra. Não amarra. Não amarra. Agora, vamos provar. Essa fruta é o rambutã. Gente, ela lembra uma lixia, parece assim. Ele é primo da lixia, da família da lixia. Só que a lixia é pra clima frio. Mais indicada pra clima frio. E o rambutã é de clima quente. Toma aqui. Que legal. Eu vou pegar uma outra. Que lindo. Ele é lindo, ó. Muito lindo. E o rambutã, ele aceita muito transporte, porque ele protege, ó. Ah, é. Verdade. Agora, vamos lá. Nossa. Ele já é gostoso. É, ele tá assim, muito doce. Olha como é que separa a casca da fruta. Da fruta, né? Olha isso, ó. Olha, gente. Que lindo. É, é da família da lixia. Gostei muito do negócio, ó. Gente, essa já é doce esse valor, né? E a uva? Tem que pegar a uva? A uva verde? Hum. Nossa senhora. Gente, é muito legal, muito interessante. É uma experiência... Fica bem mordendo tudo. Incrível. Nossa. Incrível. É essa, Egemar. Gente, além das explicações que eu vejo essas frutas, E aqui é a rainha das frutas. Nossa, essa é a rainha das frutas. Gente, surreal. Essa é o... Mangostão ou mangostinho? Já tem tipo os favinhos, né? É isso mesmo? Você conhece? Como fosse uma fruta? Como fosse uma laranja? Pronto. Ele tem um desenho no fundo, que é a quantidade de gomos. Olha lá, parece um rosinho, um florzinho. Ah, tá. É a quantidade de gomos. Que detalhe interessante. Não, esse... Esse é uma fruta deliciosa. Ô tio. Oi. Me dá um... Limão em... Me dá uma paca aí. Gente, que delícia. Isso já é bom, né? Isso já é bom. Claro. Peraí, me dá licencinho. Fala no meu pé, você tem uma delícia. Já, uma gostão já. Então, que é docinho. Hum. Hum. É, esse não precisa mais, fica ainda... Mas ele fica ainda melhor. Hum. Porque a fruta do milagre tem essa... essa capacidade. De além de... de você poder consumir uma fruta com baixa perua de açúcar. Ela potencializa as frutas que já são saborosas. Nossa. Viva o espetáculo? Deliciosa. Nossa. E essa meixinha agora também. Viva muito boa, né? Sim. Gente, essa aqui é... Essa aqui é... Ameixa tropical. A... Ameixa do governador. Parece... Como que tem... Limão pra... Araçá... 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 Ai, ai, ai. Me confundiu ela. Como ela não conhece, ela acreditou, né? Ô, gente. Professor. Tem como você trazer mais uns dois gerinhos ali, por favor? Dois gerinhos? Gente... Isso é uma riqueza. Hum. Tem que dois? Pena que eu acabei de engolir a semente. Quero pra ter guardado. De que? Esse... Como é que chama aquele lá? Vermelhinho? Muito grande. Também planta semente e nasce, né? É. Só que ele tem aquela coisa que eu te falei. de ser maco, pena ou macrodita. Ah, tá. É um produto da flor, da flor e tudo, mas não vinda, né? É... Isso é macrodita, macrodita? Não, macrodita basta um só. Os culinaristas, tipo, isso aqui é um... Sim. Uma viagem gastronômica, assim. Porque ele não tem o... Essa molda... Sim. É muito interessante. Gente, você aí que tá nos assistindo, o que é culinarista? Não sei, gosta de... Aqueles chefes de cozinha que ficam inventando coisas... Não. Vocês tem que vir até aqui. Vocês tem que fazer o contato com o senhor Edmar. E compreender de perto. A gente não tem palavras... É. Pra descrever a sensação. É... Realmente o limão tá pro mel. E as frutas estão mais adocicadas. Então, é incrível. Incrível. Eu tô... É. Tô de boquinha aberta. Como disse o seu Romil, deslumbrada. Primeiro que é uma viagem gastronômica de tantas frutas diferentes. Eu mostrei mais ou menos um dedo de limão na cachaça. Não. Parece a caipirinha. Não botou açúcar, não botou nada. Não, parece caipirinha não. É muito mais doce. Parece um brinque... Um pedaço de laranja. Aqui. Pedaço de laranja. Agora eu vou colocar... Nossa senhora, muito legal. Aí, agora eu vou tomar um pouquinho de limão. Um pouquinho de limão. Vamos abusar um pouquinho de limão. É. Olha lá, gente. Ele tem pouquinho. Produtor... Vamos abusar de limão, né? Aqui tem semente que eu vou... Agora... Eu... Não tenho... Eu não tenho copiteleira. Eu não tenho copiteleira. Vai na gambiarreira mesmo. Igual eu costumo falar, né? Ah, o que é que eu quero fazer? Aê! Tem peperinho pra lançar. É. Porque eu não tenho copiteleira. Né? Estou socado aí. Agora, olha só. Eu tinha esquecido. Meu irmão. Meu irmão. Né? Meu irmão. Bom, vou continuar aqui com a minha... Seu drink. Minha improvisação aqui. Meu macerador improvisado. Certo? Bora? Eu vou colocar uma dose... Da pinhinha. Da pinhinha. De cachaça. Né? Assistente? Coifaz. Eu vou tirar... Ah, o copo tá aqui já. Tá. É. Quer mais gelo? Um, dois, três... Tem aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Tá bom. Vou botar aqui. Caipirinha. Caipirinha de manco... Ai, gente. Que coisa... Sem açúcar. Já bem que eu não teria. O mais interessante é que é sem açúcar. Não é isso? Sim. E aqui na hora que eu consumir, você já consumiu só a vinho também junto, né? A fruta, né? Quem vai dar a honra aí, gente? Vai, João, meu Deus. É um caludinho assim? Não, não é um caludinho não. Vai lá, faz. Tchau. Parece um suco. Vai devagar. Ele tá esquecendo que é. Que tem... Toma, Elissa. Mas tem álcool, né? Ele tá achando que é brincadeira. Parece uma vitamina, velho. Porque fica docinho. Vai comendo sozinho. Parece um coquetel doce. É um coquetel. É uma caipidinha e um coquetel mesmo. É um coquetel mesmo. É bom, hein? Deixa eu ver. Eu tô virando zoinho. Eu tô virando zoinho. Eu tô virando zoinho. Deixa eu botar uma frutinha da... Do milagre no meio. Não. Não dá. Tem que ser... Na boca. Ah, eu ia fazer essa pergunta. Ótima pergunta. Ela vai agir... Primeiro. No seu organismo. Ela não vai agir. Ela não vai agir. Não adianta eu colocar a fruta aqui. Um estudioso que ele... Ele se propôs a fazer picolé de fruta natural. E ele fazia um banho de fruta milagre. Quando terminava o picolé, ele dava um banho nele. Hum... Interessante. Então, quando ele ia chupar, ele chupava o começo do que era fruta milagre. Aham. Esse camarada conseguiu licença patente nos Estados Unidos. Com o tempo, o FDA proibiu. Hum... Por causa da indústria sucareira. Hum... Sim, sim. Nos Estados Unidos, hoje, é proibido industrializar essa fruta. Você pode ter um pé. Só não pode. Industrializar, não. Esse camarada... Eu tenho um livro chamado Caçadores de Fruta, que ele retrata esse cidadão. E ele disse que, quando ele completasse, nos anos 70, 75 anos, ele ia botar os estudos dele tudo pro povo. Então... Assim eu espero. Eu peço esse livro, tenho que ter o nome, e na hora dessa eu devo consultar se ele colocou isso à disposição. Porque foram estudos, e ele tinha a indústria já pronta, ele não divulgou o estudo, porque ele... Isso. Iria prejudicar as pesquisas... Alisão, Jorge, tá esquecendo o que isso aqui é. Gente, não consuma mais açúcar. Consuma fruta do milagre. E eu, a partir de hoje, minha dieta vai dar certo. Trabalho você se preparar pra isso. Então, assim... Todo dia, antes de dormir, eu tomo uma pinguinha com limão, de uma fruta de milagre, eu tomo uma pinguinha com limão pra ler meu remédio. Na hora do almoço, se eu tô com muita sede, eu boto muito gelo, água com gás, um pouquinho de limão... E é meu refrigerante. E é meu refrigerante. Esse é o refrigerante. Né? Então, assim, dá trabalho? E dá, porque não é industrializado. Por quê? É... Na China, hoje, você compra grajas com comprimidos. Por causa da comprimida equivale a uma fruta. Você bota na língua e ela derrete e faz de repente. Mas isso ainda tá começando e tá muito caro, porque tá na curiosidade ainda. O dia que se chegar cá popular, talvez faça sentido. Mas, hoje, você tem que ter cuidado, tem que ter abrigo. Não é fácil, realmente. Isso é demais. Você falou que tem amigos aí, colecionadores de frutas, né? Eu acho que é você e os seus amigos que devem ter no Brasil essa fruta do milagre. Não, ela já é, mas... Já tá mais... Ah, tá. Porque eu não o conheci. Não, já difundiu muito já. E aí, gente? Pra você que ainda não ouviu falar... Então, isso é aqui em Castelo, gente. Olha o nome do lugar. Mundo Novo. Olha aí, ó. Gente, é inacreditável. É inacreditável. Seu Edmar, fala pro pessoal aí, o canal do Senhor de Novo. Pro pessoal lá se inscrever. Então, eu tô começando um canal onde eu me proponho a fazer uma série sobre uma lução da produção, da floração da produção, de como semear, ao encontrar uma semente aqui, como semear. Depois eu tenho outros vídeos sobre como plantar e como conduzir. Então, eu vou ter esse canal, ele é quase um pouco técnico. Que a ideia é divulgar algumas plantas de potencial e como conduzi-las. Então, é... Mas ele é pequenininho e... E... Não, mas... Mas o senhor, passando essa riqueza de conhecimento, ele é grandiosíssimo. Por exemplo... Não é pequenininho. Não é pequenininho. Se eu falar sobre a questão da... Da... Da quantidade... Da quantidade de gomos correspondente aqui... A esse desenho. É. Interessante. Cada fruta vai ter uma quantidade, né? E é difícil achar uma semente grande. Porque a semente do mangostão, ela pesa de 0,2 a 2,2 gramas. Em média, 1 grama. Mas, semente menos que 1 grama, não dá uma muda muito boa. Porque ela é proporcional ao tamanho da raiz, da semente. Então, é isso. E essa semente é recalcitante. Ela não pode secar. Então, são coisas que eu me proponho. Aí, trocando ideia. Pra nós irmos evoluindo juntos. E... Quem sabe... No futuro, tem muitos... Muitos... Se Deus quiser. Se Deus quiser. Fizmente, aqui em castelo. Eu quero que se florifere. Que no fundo aqui... Tem... Esses... Cada um... Pétalazinha dessa aqui. É um gomo. Ninguém vai... Vai pegar uma fruta lá no mercado e tal? Vai... Vai abrir. Ela não vai dissociar. Não vai dissociar. É... É verdade. Eu mesmo já comprei. Aí, ó. Interessante. O senhor Dilma é pura informação. O senhor Dilma, como é o nome do canal do senhor? Falei que a Elisângela vai deixar na descrição. É de má campanha. É de má campanha. Sem ir. E o final é GNA. Não é campanha com NH. É campanha com GNA. Ah, tá. O WhatsApp dele vai estar aí também na descrição. E, gente, lembrando que tudo tem que ser agendado, né? Como ele lida... Ele tem muitos compromissos, assim, aqui em Vitória. Então, assim... Nossa questão de receber, mas tem que ser agendado. É, sim. Tudo agendadinho. E, senhor Dilma, eu só tenho a agradecer tanta riqueza. Vou falar uma coisa aqui. Gente, eu sou aqui do canal Recanto Sossego. Todo mundo conhece. Nós temos já quatrocentos e dez mil. Dez mil, é. É inscrito. Eu peço aos nossos seguidores que acompanhem. Vai no canal dele, que ele já divulgou. Agora vai ser divulgado no outro. Pra compartilhar esse conhecimento aí. Pra vocês compartilharem. Porque é incrível a explicação que o senhor me dá. Ele gravar o nome de fruta que ele tem aqui. Todinho. Ele falou e eu já não conheço mais nenhuma. Nem lembro mais. Tem pouca lá no meu palmar, na minha chácara. Eu, às vezes, esqueço o nome das frutas. E ele grava tudo fruto de outro país que ele conseguiu. É fantástico, gente. Isso aqui não existe. Tem que ver pra crer. Como diz São Tomé, né? É, é. Só pedindo, vendo, né? Só pedindo, vendo. Gente, eu tenho a honra de receber vocês. É... A gratidão de estar com vocês aqui. E eu espero que isso seja só do começo. Sim, de uma grande amizade. Eu quero chovar lá. Isso, eu vou, sim. Na roça lá. Vai no canal dela também aí, ó. Fascinar. Fascinar. Nós começamos aí também a cultivar, plantar, né? Fascinar de vida na roça, artesanatos e orquídeos. E vai no canal Recanto Sossego. Gente, dá um apoio ele aqui. Ó, é fantástico. Vocês vão gostar, crê. São Romildo, olha só. Esse canal tava amadurecendo já tem um tempo. E eu tinha me produtificado a começar ele em março. E, na verdade, eu comecei ele em dezembro, bem pequenininho, porque eu tava ensaiando. Mas, então, ele tem pouco conteúdo, mas a partir agora do mês de março, eu vou colocar no mínimo dois conteúdos por mês. A ideia é um por semana. Mas no Face e no Instagram vai ter conteúdos avulsos, de vez em quando. Mas os conteúdos técnicos estarão no YouTube e eu me prontifiquei a colocar um por semana, por um tempo, até o canal ganhar um pouco de corpo, pra dar suporte aí pras pessoas que precisarem. Muitas novidades, tá, Sr. Romildo? Que não deu tempo de mostrar. Tem muitos. Porque a minha mulher, gente, a gente fica lá na roça. Ela fica dois, três meses, quatro meses, na época da pandemia. Minha filha que levava remédio de compra. A gente evitava essas coisas do Covid aí, sem ensino. Então, ela até mandou um abraço pra você e tudo aí. Obrigado. E... Com certeza. E ela fica lá e ela falou. Vai lá, mas fala que eu não gosto de sair de casa. E realmente ela não gosta mesmo, não. A gente tá uma caminhadinha, mas fica ali. Tem um monte de vizinho. Tem uma vizinha lá que a gente faz mais um pouquinho na casa. Porque o negócio muda. As trocas mudam. Muda de planta, muda de flores. Aí conversa com a dona Hilda. Uma vizinha já de idadezinha. Mas é uma excelente mulher. E eu agradeço tudo isso aí que eu vou te contar. Eu fiquei deslumbrado com uma coisa muito emocionante. O que você mostrou a gente. Os peixes. Os peixes que chegam, os peixes ficam tudo em carreira mesmo. Os cachorrinhos. Os cachorrinhos acompanham. Eles chamam eles. Os cachorrinhos acompanham. É demais, gente. É de má campanha, gente. É de má campanha. Eu estou também apaixonada. Eu também. Eu estou pedindo também. Se eu tiver... O que? Quando nós chegamos aqui... Desculpa interromper, pai. Quando nós chegamos aqui, o senhor nos recebeu com um abraço sem nos conhecermos ainda. Agora eu quero dar um abraço ao senhor. Conhecendo. Agradecer. Muito obrigada. Foi uma honra mesmo. Um prazer imenso. Muito obrigada. A honra é minha. Imagina. Eu também. Conhecimento nunca é demais. Muito bacana mesmo. E novas amizades sempre traz mais alegria aos corações. Eu até perguntei se ele não já estudou agronomia, porque o homem sabe demais, gente. Ele não tem condições. Eu acho que nem consegui ser um professor em faculdade. Eu fiz... Eu nasci aqui na roça, até os vinte e poucos anos eu morei aqui, né? Eu fui pra Vitória. Fui químico da Vale, 36 anos e meio. Tenho grandes amizades lá. Fiz turismo. Graduação de turismo. E eu tenho uma especialização em ecologia na roça. Essa é a minha grande paixão. Essa especialização em ecologia. É bem estudar o vírus. Você sabe falar direitinho. Então assim, essa é a minha... Não, não. Eu não perdi nada do campo. Não, eu não perdi nada do campo. Isso daí só me fez eu... Ganhar um pouco... Um pouquinho de conhecimento. É... Mas o conhecimento maior, nós adquirimos... É... Com certeza. Eu tenho uma frase... Eu acho que tem uma fala do Paulo Freire que ele diz assim... Ninguém ensina ninguém. Ninguém aprende sozinho. O homem aprende em comunhão. Então, eu acho essa frase fabulosa. É... Se não tiver comunhão, o aluno... O professor pode ser o melhor que for. O aluno pode ser o melhor que for. Se o professor não tiver comunhão, as coisas não evoluam. E nós entramos em comunhão, por exemplo, em sintonia. Já tem tempo já isso. Então, vocês dois aí... Deem uma palavra, um conselho, não sei... Para quem estão assistindo vocês... A respeito, né... Da natureza, da vida... De modo geral. Gente, eu tenho observado aqui... Que é natureza mesmo. Tem... Tem certa... Certas árvores... Que ele... Não produz, mas ele deixa... Para fornecer energia... Para aquela que está produzindo. Uma sombra, como ele falou... Tem... Tem árvore que pega sombra... É... Fruta que pega sombra da... Da manhã... Mas não gosta do sol na parte da tarde. Gosta do sol da manhã, não gosta do sol da tarde. Então... Ele... Protege... Ele entende disso. Então, ele deixa... O sol da manhã, só pega a parte da tarde. Não... E tudo que você vê aqui... Eu vi... Ele falou... Eu não sou de roçar... De limpar muito, não... Realmente... Mantenha fresco... Como ele falou... O terreno... Mantém a... A terra sempre... Sempre úmida... E fresca... Um... Um... Fornece... Tipo energia... Ou adubo... Ou... Né... Proteína da árvore... Uma para um... De uma para outra... E é isso aí, gente... Eu não sei falar direito, não... Mas... Fala do sim... Fala do coração... Amor... É... Eu queria dizer aí... Para os ouvintes aí... Que nós somos apenas um elo... Dessa... Dessa grande teia... E... E é isso... Nós compreendermos isso... Dá para viver num mundo de abundância... Parabéns... Parabéns... Como é que fala aí, pai... No final do vídeo... Quem gostou... Gostou... Deixa o like... Quem não gostou... Deixa também... É isso aí, gente... Valeu, pessoal... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...